... feito pela nossa comissão e por esse motivo, esta audiência pública foi cancelada. Nós queremos aqui registrar essa indignação, o povo, a população de Santa Mara da Purificação está acompanhando, está sentido, o prefeito, que é do PT, a base do governo, está sentido com isso que aconteceu aqui e fica, portanto, presidente e lúcido... Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. ... esse registro que nós aqui fazemos, e obrigado a Vossa Excelência pela compreensão e a generosidade, o registro que fazemos em nome do povo de Santa Mara da Purificação, dessas autoridades, do prefeito municipal, sobretudo em nome dos trabalhadores e das trabalhadoras que foram vítimas de uma agressão, de uma estupidez, de uma inconsequência, de uma irresponsabilidade por parte desta empresa que pensávamos que estava operando, inclusive, fora do Brasil e agora tivemos informação de que ela está operando no Brasil e a sua sede está, inclusive, no Estado de São Paulo. Então fica aqui o nosso lamento, a nossa indignação e a nossa solidariedade ao povo de Santa Mara da Purificação na Bahia, retomando aqui o nosso compromisso de que, no próximo ano, no início da nova sessão legislativa, nós estaremos retomando essa audiência pública. Obrigado, Sr. Presidente. Parabéns ao deputado Roberto Sena por ter defendido, por estar defendendo uma causa tão correta que eu espero que as autoridades do país possam se sensibilizar com esse trabalho de Vossa Excelência em defesa dos habitantes de Santa Mara da Purificação. Meus parabéns e o desejo que seja imediatamente resolvido esse problema sério que comprometa a saúde de todos aqueles que moram lá em Santa Mara da Purificação. Muito obrigado a todos. Concedo a palavra ao ministro deputado.